Você distribui panfletos nas ruas aqui de São José? É, eu faço panfletagem, animação de festas e agora com megafone, né? Há quanto tempo você está trabalhando nessa área? Eu trabalho há oito anos de palhaço, estou de Paraná, estou chegando agora aqui, faz oito meses que eu estou aqui. Estou vencendo, graças a Deus. Oito meses e só o sucesso? Só o sucesso. Certo. Aí você distribui panfletos e o teu show de palhaço, como é que é? É, o pessoal... O pessoal tem animação de festas, né? Pantins. Cadeiras infantis, pintura de rosto, escultura em balões e entrega de panfletos. Entrega de panfletos. E o panfleto você entrega quando? Eu entrego milheiro, dois mil, panfletos por dia. E quanto é que tu cobras? Quarenta reais ao milheiro. Ao milheiro, né? Mas hoje eu estou de palhaço, amanhã eu vou ter fantasias do Homem-Aranha, do Batman, ou uma propaganda inferenciada para chamar a atenção do público. Não, pois é. Você distribui o panfleto com o rosto diferenciado e o pessoal não... O pessoal gosta... A gente está feito até mais do que os outros que estão entregando de cara limpa. Cara limpa. Porque eu chamo a atenção. Eu chamo a atenção. E ninguém... Por exemplo, uma vez eu fiz uma reportagem sobre panfleteiros e eles reclamaram que tinha gente muito estúpida com eles, né? Mas existe. Existe também contigo? Existe muita discriminação, muita ignorância. Pessoas que não abram o vírus para ti. Pessoas que não sabem dizer um bom dia, um boa tarde, um obrigado. A gente, todo o campo tem, né? Ah, tá. Tem isso aí, né? Mas, tá. Você veio do natural do Paraná, de que cidade? Do Paraná, de Londrina. E estás morando aqui onde? Estou aqui no Jardim Atlântico. Em Florianópolis, né? E você distribui panfletos quais dias da semana? Todos os dias, se você tiver. Todos os dias. E geralmente aqui na Presidente Kennedy? Presidente Kennedy, meu foco maior é na Josué de Bernalho e na Presidente Kennedy. Na Presidente Kennedy. Me dá o seu telefone para o pessoal entrar em contato contigo. 8801-6295. De novo? 8801-6295. Pimpolho! Amigo, seja inteligente. O Pimpolho é um palhaço eficiente.